Pessoal, vou fazer mais esse vídeo aqui pra estar mostrando pra vocês o tamanho do porco aqui que eu tenho E a gente vai abater ele hoje Vou estar mostrando aí pra vocês Agora eu vou virar a câmera Olha aí pessoal o tamanho que tá o porcão Olha o tamanho do bitela 120kg, Daniel, você acha que dá? Ah, eu acho que dá uns 170kg, ainda dá Dá, dá, eu queria caipira pra dar gordura Gordura ela engana, ela pesa O meu, o meu que é melhor, ele vai dar uns 110, 120kg Pra capar esse porquinho do trabalho O bicho tá tão gordo que até as patinhas de trás tá pegando no chão, tá vendo? Quando ele tá gordo assim, a gente já sabe que ele tá no ponto, né? Bonito Eu ia deixar pra cachaça, né? Mas aí me denunciaram lá, fui obrigado por trazer pra cá e agora eu vou Vou jantar o bichinho Aqui tá bonito, tá, né? Aí os leitãozinhos agora tá limpinho Coloquei pra baixo, tampei uns furos maiores que tinham ali, também Aí Johnny, eu coloquei isso aqui pra baixo Aí de tarde você dá uma observada neles aqui Se vai ter algum lugar que eles vão escapar, entendeu? Mas eu já fechei aqui, arrumei tudo, sabe? Os buracos pequenos que tinham aqui E já mudei eles pra cá também O java-porco agora vai ter que se alimentar melhor E não tem muito barro, coitado Você tá num barro lascado lá E é isso aí Vocês que já gostou do vídeo Senta o dedo no like aí pra nos ajudar Se inscrevam no canal Deus abençoe Falou o que foi, né? Dá uma diluteação, corta na esquina Aí então, tava feio de barro lá, né? Agora eles vão melhorar também Querendo ou não querendo O barro também passa frio, né? O bichinho O barro também passa frio O barro também passa frio